E daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, aqui na Jornada de Literatura de Passo Fundo, no ambiente Jornada UPF, vai acontecer o debate Leitura das Ruas com o Sérgio Vaz e o Tarso Araújo, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Tarso? Tudo bem. Sobre o que vai ser tratado nesse debate? Bom, eu vou falar um pouco sobre o Almanac das Drogas, um livro que eu lancei recentemente, e sobre a temática dele, né? Por que eu fiz esse livro e por que é tão importante a gente discutir e se informar sobre drogas, né? Especialmente aqui no ambiente onde tem tanta gente jovem, né? A maioria das pessoas tem seu primeiro contato e a maioria dos contatos que tem com drogas na vida nessa fase, né? E é muito importante que elas tenham alguma informação antes dessas experiências para tentar diminuir um pouco o risco. E quando eu falo sobre drogas, né? Eu não falo nem só de... As pessoas pensam logo em maconha, cocaína, crack, mais álcool e tabaco e até café. Eu trato no livro. Então, quer dizer, é uma coisa que está muito mais perto da vida das pessoas do que elas param para pensar, né? Vários debates legais vêm acontecendo aqui nessa jornada de literatura de passo fundo. Hoje a banda Afro-Reg também se apresenta aqui na Jornite. Então, Domício, a gente vai ficando por aqui. A gente vai bater depois um papo mais prolongado com o Tarso e vocês vão conferir essa matéria no radar. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL